Ao final do poema, o autor dá uma narrativa detalhada, revelando aos leitores a profunda essência de sua mensagem, convidando-os a mergulhar no significado mais profundo das palavras e a refletir sobre a poderosa emoção que o inspirou. Poema Aline, O Amor e a Cura do Escritor Carlos Autor e escritor Carlos Caldísio Carlos, O Escritor, abre seu coração Com sentimentos profundos, sem restrição Quero-me abaixonar por você, Aline Nesta vida, quantas vezes for possível O amor não precisa de condições Quero você, sem restrições Sem medo de demonstrar o que sinto Quero amar e ser amado, sem limites, eu preciso me curar Daquilo que não falo para ninguém, sem revelar Das minhas dores que aguento em silêncio Das lágrimas que escorrem pelo meu rosto, sem lenço Sempre tento-me curar dos meus temores Dos meus medos, minha insegurança, sem favores Das incertezas que a vida me colocou Que eu enfrento todos os dias, sem pudor Eu preciso-me curar das minhas mágoas Feridas e desilusões que eu silenciei, sem águas Mas que sinto profundamente dentro de mim Eu preciso-me curar do passado, sem fim Eu preciso-me curar das desculpas Que nunca me foram dadas, sem culpas Da valorização que não recebi Da gratidão que não me deram Do reconhecimento justo Que não me deram, sem susto Eu preciso-me curar daquilo Que nunca falei para ninguém Amar e ser amado É o que eu sempre tenho almojado Amigos leitores, o poema Aline O amor e a cura do escritor Carlos de Carlos Calvício Eu transmito uma mensagem de amor e cura O poeta expressa seu desejo de amar Aline Sem restrições e sem medo de demonstrar seus sentimentos Eu anseio por um amor que não tem limites Além disso, o poema fala sobre a necessidade de cura O poeta menciona várias dores e mágoas que ele carrega em silêncio Incluindo medos, inseguranças, desilusões e o peso do passado Ele expressa a necessidade de curar essas feridas emocionais O poema também aborda a falta de reconhecimento e gratidão Que o poeta sentiu Ele precisa se curar dessas experiências negativas Em resumo, o poema é uma expressão sincera do desejo do poeta De experimentar um amor profundo e ao mesmo tempo buscar a cura para suas dores internas O poema é um amor profundo e ao mesmo tempo buscar a cura para suas dores internas O poema é um amor profundo e ao mesmo tempo buscar a cura para suas dores internas O poema é um amor profundo e ao mesmo tempo buscar a cura para suas dores internas Tchau, tchau. 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 Tchau.